Olá, amigos, aqui do Lembranças com Água na Boca. Chovendo, hein? Uma chuva intensa. Estamos aqui no mês de novembro, daqui a pouco começam as férias, uma época que realmente já começa a chover. A gente aqui no Espaço do Chefe, cercado aqui por araucárias, perobas, palmito, uma porção restante do arvoredo que sempre existiu por aqui. Aqui em Londrina, Londrina é uma cidade recente, o norte do Paraná é recente. E longe da praia, nós somos um pessoal realmente a 450, 450 quilômetros da praia mais próxima. E quando chegavam as férias de final de ano, a gente ia para a praia. As pessoas iam para a praia, de uma maneira ou de outra. E tínhamos duas saídas para ir para a praia. Rumo sul, daqui a Curitiba, de Curitiba às praias do Paraná, Caiobá, Matinhos, Paranaguá, ou mais abaixo, as praias de Santa Catarina, Camboriú, Bombinhas, a rodovia ao sul. A rodovia do café, eu já saí aqui pegando a Serra do Cadeado, muita curva, muita chuva, muita floresta, uma demora sem fim, sabe? Atravessando as cidades, passando depois por dentro de Curitiba e pegando até pedaço de terra lá para frente antes de chegar nas praias, sabe? Um bom pedaço de rodovias em terra. E ao norte, a mesma rodovia do café que subia, ia no rumo aqui de Ourinhos, atravessava o rio Paranapanema e Castelo Branco não existia. A gente ia pela velha Raposo Tavares, passava lá em Chavantes e subia aquela estrada difícil, chegando em São Paulo, via Cutia, atravessava São Paulo para descer então para Santos, para o Guarujá, para essas passas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Imaginem um carro antigo, lotado, eram cinco filhos, o Fábio está aqui também, a turma era grande, e a nossa, a família inteira, muitas vezes com uma funcionária junto, toda a bagagem, bagageiro, mas cabia. E a viagem era longa, intensa, os postos não eram nenhuma maravilha, mal é mal para abastecer e depois você tinha que tocar o barco para comer, como fazia, nos dois casos. A viagem durava um dia inteiro, às vezes até dois, porque com o movimento intenso, os caminhões mais antigos, os velhos fenemês, da Fábrica Nacional de Motores, os velhos fenemês, que depois foram apelidados de João Bobo, porque o que você jogava em cima ele carregava, empacava a estrada. Olha, um caminhão na serra a 20 km por hora, 25 km por hora era normal, não tinha terceira faixa, você não conseguia ultrapassar, era quase uma fila contínua para cá e outra indo, e outra fila contínua vindo. Aí fazia o quê? Minha mãe, como a grande maioria das mães, preparava alguma coisa para levar, para comer, sabe? Ou comia enquanto viajava mesmo, porque se você parava o carro, todo mundo tinha ultrapassado. Ou já tinha um ponto bonito, algum lugar para você, uma parada, e alguma comida, e garrafas térmicas, sabe? E a refrigerante, e a café, e a leite, esse tipo de coisa. Então, realmente, as viagens eram epopeias de ida para a praia. Até por isso, naquele tempo, a programação era feita muito adiantava, muito adiantada, quando a gente ia para a praia, a temporada era de, no mínimo, 20 dias, às vezes chegando até a 40 dias. A gente, realmente, era uma temporada de férias, porque a viagem era uma epopeia. Para comer no caminho, vamos lá, o que interessa agora, então, o que é que minha mãe fazia para a gente comer no caminho? Minha mãe fazia frango empanado frito para a gente comer com a farofa da carcaça do frango, que ficava muito úmida, porque ela punha nessa farofa o caldo da cocção do frango. Então, é uma farofa bem úmida de frango, com os pedaços de frango empanados. Empanado como? Empanado só na farinha, não dava para usar ovo. Era o frango muito bem frito, o que seria passar na farinha, muito bem frito. E a farofa, também, sem nada que pudesse fermentar ou estragar no período da viagem. Então, ovo aqui, você não podia utilizar de maneira alguma, ou qualquer ingrediente que fosse, que pudesse, no período da viagem, passar do ponto. E aí, fazia mal e aí, virava aquele fuê. O frango, como era comprado inteiro, era separado dessa maneira aqui. Os melhores pedaços iam ser passados na farinha e fritos. A parte da carcaça do frango, com os miúdos, eram muito bem cozidos, na panela de pressão, com pouco líquido, para poder fazer um bom caldo. Então, esse é o prato que nós vamos fazer hoje aqui para vocês. Lembrando, aquela hipopéia era muito legal quando a gente ia aqui para o sul, logo que passava Curitiba, tem as represas que abastecem Curitiba, e tinha uns jardins bonitos, minha mãe levava uma toalha xadrez, a gente realmente fazia um piquenique ali. E olha, tinha mesa, tinha banco, tinha vários tipos de acomodação, como também em Vila Velha, na ida aqui, sabe? Logo depois de Ponta Grossa, também tinha a acomodação. Como lá beira do Rio Paranaparemba também tinha, tinha alguns pontos já preparados para esse tipo de parada. Onde tinha uma pia, uma água, banheiro, alguma coisa do tipo para a gente utilizar. Tá bom? A história é essa, é muito legal, traz lembranças sensacionais. Eu vou dando uma ajeitada aqui e já voltamos para fazer esse frango empanado com a farofa úmida. Primeira coisa então, vamos lá, temperar os frangos. Um frango para ser empanado, ele precisa ser marinado. É importantíssimo. E marinado em meio ácido, no caso aqui, limão, que eu vou colocar. Porque esse limão, na marinada, vai provocar um cozimento, principalmente daquela beiradinha do osso, para a hora que você morder o frango empanado, não aparecer o frango sanguinolento, tá? Então eu vou pôr aqui, limão, no nosso frango aqui, e também no que vai fazer a farofa. Aqui eu tenho a carcaça, e os miúdos. E aqui, os pedaços melhores. Além do limão, sal. Ó, vou pôr sal aqui, e vou pôr um pouco de sal na farinha também, para a farinha não ficar em soça. Depois eu mexo essa farinha. E também, no que vai, para a panela de pressão. Aí. Pimentinha, também nos três. Aí é a gosto, né? Como no nosso caso, lá era criançada, não dava para pôr muita pimenta. Nem se sonhava com moedor desse, né? Era pimentinha. Já vinha moída. E nesse aqui também. Isso aí. Massagear um pouco esse aqui. Enquanto ele vai ficar marinando aqui, vamos ali então, para refogar o frango com um pouco de cebola, para fazer a nossa farofa. Ó, aqui agora é o seguinte. Vamos pôr aqui um pouco de gordura, panela, bem pouquinho. Aí. Cebola, vou deixar a maior parte para fritar depois. Mais um pouco, vou pôr aqui. E, a carcaça do frango com os miúdos. Isso aqui eu vou dar uma boa refogada. O que que a refogada faz? Ao refogar, a gente traz sabor, tá? É o ingrediente perdendo o líquido e refogando no seu próprio líquido. E isso vem, né? Para a panela, dá uma glaçada e traz esse sabor todo, tá? Aí uns dois minutinhos, refogando. Bom, o nosso frango já está bem refogadinho aqui. Cuidado para não queimar nada, hein? Principalmente a cebola, ó. Já está legal. Como eu falei, ó, pouca água que nós vamos usar o caldo. E ele vai soltar mais líquido também. Fechando. assim que pegar a pressão, 15 minutinhos para a gente desfiar. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar esse frango, já vou tirar dali, vou lascar, vou picar os miúdos e vou separar o caldo. Tá bom? Bom, está aqui então, ó. Deixei cozinhar, tirei, piquei, ó. Deu uma boa desfiada, está aqui os pedaços de moela, de fígado, aí. Moelinha, fígado, a carne da carcaça, tá? Tirei tudo e aqui está o caldo. Nós vamos fazer uma farofa úmida para o fogo. Vou pôr um pouco de óleo, manteiga, alho e cebola. Isso aqui, vou dar uma boa refogada, para murchar. Não precisa fritar demais, eu quero o volume da cebola e não quero o alho queimado. Então, é só uma murchada mesmo. E a manteiga é a base da gordura saborosa para untar a nossa farofa. Nosso refogado já está num ponto legal. Vamos lá agora. O frango. Mexer bem. A farinha. e já bastante cebolinha picadinha. Mexendo. Ah, homogenizando, tá? Todos os ingredientes. E o que a farinha está fazendo aqui? Absorvendo, tá? Aquela gordura. Aí, a gente dá uma boa mexer. Não esquece, isso aqui é uma farinha já torrada e flocada. Ela não tem o que cozinhar. Ela já está pronta. Agora, eu tenho aqui uma farofa seca. Mas eu não quero a farofa seca, eu quero a farofa úmida. Então, eu vou pôr o caldo do nosso frango. Vou mexer. Agora, a gente tem que caprichar aqui no mexido para dar o ponto que a gente quer. Já posso desligar. E assim, está prontinha a nossa farofa úmida. Vamos começar, então, misturando aqui o sal e a pimenta, que a gente deixou aqui. Tá bom? Nossa farofa está ali pronta, vai esfriar. Antigamente, a gente, muitas famílias pegavam barmitas em restaurantes para fazer em casa. Então, a gente tinha aquelas barmitas de encaixar térmica, sabe? Era aí que a comida viajava. Tinha duas ou três barmitas de farofa, ou às vezes levava até duas daquela, outra cheia de frango, e é desse jeito que a gente ia. Boas lembranças, Muita gente vai lembrar disso que eu estou falando aqui. E aí, o frango é o seguinte, são duas vezes da farinha. Vou passar uma vez, bem passado, ele fica aqui para transpirar, sem dó de mexer na farinha, quando a gente vai empanar as coisas é desse jeito. Não pode ter dó. É bastante farinha e a mão vai junto para poder apalpar, apertar, para realmente empanar. Não conheço outro jeito, para pedaços grandes. Pedaço menor tem outra solução. Pedaço grande é essa aqui. todos eles bem empanados, a asinha. Adivinha quem comia asinha toda vez? E a coxinha. Olha lá. Vou aguardar transpirar, a hora que der uma transpirada a gente volta para passar de novo e fritar. Bom, aqui agora é o seguinte, der uma transpirada, o que eu chamo de transpirada? É quando a umidade do frango começa a parecer que ele já não está mais tão enfarinhado. Então aí é a hora da gente pegar o frango, passa novamente, dá uma boa, agora é a hora de passar e ó, dá uma boa batida e vamos pondo na gordura quente para começar, tá? Aí, vamos lá, mais um pedaço, ó, passa, bem passadinho, bate, e põe para fritar. Vocês vejam que não é uma imersão, tá? Eu vou precisar virar esse frango daqui a pouco, tá? Vou fritar esse aqui até que ele esteja no ponto desejado, vou fritar os demais, volto com eles já escorrendo aqui para vocês verem. Gente, hoje está difícil até de falar, né? Como culinária, gastronomia é uma coisa antropológica, não é verdade? É uma coisa lá da raiz da gente. Por isso que aqui é o Lembranças com Água na Boca, porque estou lembrando, estou com Água na Boca e está aqui na frente e está um negócio de louco. Nossa farofa úmida, por que minha mãe fazia essa farofa úmida para a gente ir? É por em cima de uma mesa, ventando, não tinha parede, sabe? Então você precisava de uma farofa nesse tipo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, aí, que você pudesse pegar com um garfinho de plástico ou até mesmo pedacinhos com a mão e comer sem esparramar, sem inventar, e com um sabor extraordinário. Essa era a vantagem da farofa dessa maneira. Ó, vão comentar até, né? Eu estou engolindo, né? Eu vou fazer o quê, né? E o frango, esse aqui eu já vou até tirar aqui a asinha, que é essa aqui, eu vou comer ela já já. O frango é o seguinte, tem que ficar dessa forma, passa duas vezes, bate bem, ele tem que ficar muito sequinho, ó. Ó, olha, passar perto do microfone, ó. Muito sequinho, muito crocante, por que que ele tem que ficar tão sequinho, tão crocante? Para poder viajar também, sem murchar demais. Lógico que ele ia murchar um pouco, tá? E a marinada, que a gente faz, aí você não precisa ficar fritando, 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 até o frango secar. Olha aí que beleza, o frango está úmido, porém cozido, sem nada de sangue, tá? Suculento. São pratos da vida da gente, pratos que nos trazem boas lembranças, prato em memória de todos aqueles chefes de família valentes, naqueles seus carros antigos, nas estradas precárias, mas que faziam questão, por consideração à família, de levar suas famílias para uma boa temporada na praia. E no caminho, as mães providenciavam essa delícia para a gente. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui no Lembranças com água na boca. e aí tchau, Tchau, A CIDADE NO BRASIL